Eu tô aqui com a Márcia, que é filha da Dona Lucinha e com a autora do livro História da Arte da Cozinha Mineira por Dona Lucinha. Esse livro é lindo, né, Márcia? E foi um trabalho feito em conjunto. Em parceria, uma parceria de mãe e filha. A mamãe tinha um sonho de fazer um livro e eu tenho uma formação de historiadora. O livro tá recheado por história, receitas e lembranças. A minha formação possibilitou que nós fizéssemos uma parceria que parece muito bem sucedida. O trabalho ficou muito bonito, um trabalho gráfico muito bonito. Uma equipe muito competente trabalhou com fotografias, né? Deixa eu mostrar um pouquinho pra eles. Eu acho até que tem as imagens, mas nada como a gente folhear um livro, né? Mostrar pra vocês com carinho, com amor, porque realmente esse é um livro especial. É até uma boa dica de presente. Muitas vezes a gente fica pensando o que eu posso oferecer pra aquela pessoa que eu tanto amo, pra minha mãe, pra minha irmã que casou. E com certeza um livro como esse é um presente que tem um significado todo especial, não é, Márcia? Nós estamos falando que o livro é o livro do apagão. Porque todas as receitas, como é um trabalho que faz arqueologia da cozinha mineira, é um trabalho que tem receitas de origem. Nós rastreamos pra fazer a construção, como é que foi a construção da cozinha mineira. Então as receitas são todas com preparo, sem o uso da energia elétrica. Naquele momento tudo ainda com outras formas de energia. As receitas em si, você tem como adaptá-las. O livro faz esse ensinamento. Mas tem todo um processo antigo de preparo muito próprio pros dias atuais. E por sinal já dá muito certo e você vai comprovar tudo isso aqui no Dona Lucinha, experimentando essa comida maravilhosa e comprando livro nos endereços Chibarás 399 Moema, Bela Centra 2325 no Jardins, em Belo Horizonte, Padre Dorico 38 e Rua Sergipe 811. Qualquer dúvida, o telefone aqui em Moema é 5051-2050. Livro maravilhoso, comida deliciosa, é com Dona Lucinha, certo, Márcia? Isso é, vem pra cá.